Este final de semana será de muita adrenalina no circuito Ferreirão em Camassari, onde será disputada a quarta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Não dá pra perder! As emoções do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra estão de volta ao circuito Ferreirão em Camassari. Um dos mais tradicionais da Bahia, em onde já foram disputadas várias competições. Como as chuvas impediram a conclusão dos serviços no circuito de velocidade na Terra de São Francisco do Conde, o Clube de Automobilismo Bahia resolveu realizar duas etapas seguidas no circuito Ferreirão. Com isso, os pilotos das categorias Turismo, Speed e Kart Cross entram na pista neste final de semana para a disputa da quarta etapa do Campeonato Baiano. E já no próximo dia 25 de setembro, retornam ao mesmo circuito para mais uma etapa. A prova deste final de semana será disputada em duas baterias para cada categoria. E depois dos treinos livres de hoje, os pilotos fazem a tomada de tempo na manhã deste domingo. E na sequência, começam as disputas das baterias de todas as categorias. O Clube de Automobilismo da Bahia, que organiza a competição, preparou uma boa infraestrutura para atender ao público que comparecer ao circuito Ferreirão, que terá à disposição alimentação, estacionamento, banheiros químicos e sonorização. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra tem a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e da Federação de Automobilismo da Bahia, com patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através do Faz Atleta e da Petrobaía. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho